Você precisa criar alguns recursos visuais. Às vezes quando você faz um recurso visual, estou mostrando agora aqui na tela, por exemplo, um mapa. Um mapa. Poxa, professor, por isso que eu vou fazer um mapa? Eu vou perder meu tempo fazendo isso aqui. Às vezes quando você faz um mapa, quando você faz um desenho, quando você cria um recurso visual, não precisa ser um desenho, propriamente dito, mas quando você usa uma tabela, quando você usa alguma coisa que ajude você a ter mais claro a ideia do que você está trabalhando, fica mais fácil a sua compreensão. Essa compreensão ajuda num processo de memorização. Quando você se envolve diretamente com o seu conhecimento, com aquilo que você está estudando, é mais fácil de você memorizar. Então crie elementos visuais. Algo que pode ajudar vocês nos elementos visuais. Os mapas mentais. Tem curso gratuito de mapas mentais aqui no canal do Professor Piscine. Se você não sabe o que é, já coloca aí curso grátis, mapas mentais, Prof. Piscine vai aparecer. Eu vou deixar na descrição dessa live também para vocês. E o que um recurso visual pode ajudar você a fazer? A estabelecer relações de uma maneira mais visual que trabalha como a sua memória trabalha. Tony Buzan, um dos criadores dos mapas mentais, ele falava que a ideia, o pensamento radiante, é como funciona a sua memória. Então muitas vezes, quando eu falo para vocês agora, eu falo para vocês, por exemplo, leite. Muitos de vocês não veem a palavra surgindo na mente. Vem algum copo de leite, uma garrafa de leite. Você pensou no leite estragado que estava na sua geladeira. O outro já pensou num leite caipira que ele gosta. O outro já pensou em leite, ele pensou num copo de leite. O outro pensou numa garrafa de leite. Aí vem uma marca de leite. Olha como a sua memória trabalha. Ela trabalha com imagens. Então quando você cria recursos visuais enquanto está estudando, você acelera esse processo. Torna mais fácil. É uma ferramenta que você utiliza. O que você pode fazer? Mapas mentais, tabelas, mapas, infográficos, diagramas. Qualquer coisa que ajude você a tornar aquele conhecimento mais visual, facilitando o seu aprendizado, aumentando a sua memorização. Então usem recursos visuais para estudar porque ajuda muito. Essa é a sexta dica. A sétima dica para você ter mais foco, estudar com foco na sua faculdade EAD e não desistir, é a chave do aprendizado ativo. É ensinar. Então você não precisa ensinar. Não estou falando para ninguém ser professor aqui. Mas você precisa produzir conhecimento. Produza o conhecimento. Não produzir conhecimento, mas produzir artigos a partir do conhecimento. Então é muito importante que você tenha o hábito de começar a anotar em forma de como se você estivesse explicando para alguém. Isso é uma forma poderosa de revisão. Se eu chego para você e falo, por exemplo, durante toda a semana você estudou várias matérias da sua faculdade. Eu te entrego uma folha em branco. Eu falo o seguinte, escreva agora aqui para mim tudo o que você estudou essa semana, mas escreva me ensinando. Vou te dar essa folha em branco. Você vai pegar essa sua caneta e vai começar a forçar a sua memória. Forçar. Ao primeiro momento, você vai repetir o que a gente repetia no tempo da escola. Mas era muitas vezes por quê? Porque você acaba reproduzindo um pouco de preguiça de pensar. Então você vai olhar e vai falar, eu não lembro de nada. Isso é preguiça, tá? Isso é preguiça. Estou sendo muito sincero com vocês aqui. Por quê? Porque você tem que forçar a sua memória. Você tem que forçar, cara. Você tem que olhar e falar, cara, o que eu estudei essa semana? Peraí, 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 tem que lembrar, eu tenho que lembrar. Você tem que forçar. Quando você de cara fala, eu não lembro de nada, isso muitas vezes é preguiça. Eu não estou falando mal de você, não. É um hábito que você criou. Para com esse hábito. Pega e começa a escrever. O que eu lembro que eu estudei? Começa. Força. Força a sua memória. Força. Vai sair alguma coisa daí. E quando sair, você sai, tá? Você vai sair, você vai escrever, escreva como se estivesse ensinando alguém. Depois você vai ler. Quando você lê, você vai falar, eu entendi isso que eu escrevi? Ah, não, não entendi muito bem. Peraí, eu vou reescrever. Aí alguém aqui já vai falar o seguinte. Ah, professor, mas aí dá trabalho demais. O que que dá mais trabalho? Responda pra mim aqui agora, ao vivo. O que que dá mais trabalho? Reescrever ou não aprender nada daquilo que você está estudando? Acho que essa resposta é óbvia, né? É óbvio que se você não aprende nada, você está perdendo tempo. A gente tem preguiça de escrever, preguiça de anotar, preguiça de pensar, pessoal. Vamos parar com a preguiça de pensar. Vamos anotar, vamos colocar ali a mão na massa. Tenho que reescrever, vou reescrever. Até que no final você vai falar, agora ficou claro. E olha como que a sua memória, ela é uma, assim, maravilhoso. Eu sempre fico muito espantado e muito maravilhado quando falo de memória, cérebro aqui. Essa capacidade humana que nos transformou e nos tornou únicos no planeta Terra. A capacidade de pensar. Olha como que a sua memória funciona. Quando você começar a forçar a sua memória, quando você começar a escrever, você vai descobrir que a sua memória vai começar a jogar mais informação. Ela vai gostar. Ela vai começar a jogar informação, jogar informação, jogar mais informação. E ali você vai começando a falar, puxa, eu lembro. Cara, peraí, eu estou começando a lembrar. Estou começando a lembrar de algumas coisas. Algumas estão meio confusas, mas eu estou lembrando de outras. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de sair com a minha esposa para fazer uma caminhada, como nós fazemos. E agora no carro eu estava contando para ela de um filme que eu assisti. Um filme muito sinistro, antigão, assim, preto e branco. E aí eu contando para ela, contei a história do filme e tal, 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 tal. No final me veio um detalhe que eu tinha esquecido. Ela falou, ah, lembrei disso aqui. Mas por que surgiu isso no final? Porque quando eu dei a orientação, eu joguei para a minha memória, lembre disso. A minha memória começou a jogar a informação, tá. Eu lembro disso aqui. Fragmentado. Disso, 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 disso. Depois eu, opa, tem esse detalhe aqui. Se eu tivesse permanecido um pouco mais e falado, bem, agora eu vou escrever sobre esse filme. Talvez eu tenha o filme muito mais claro escrevendo. Por quê? Porque eu forcei a minha memória. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então quando você passa a ter que usar a sua memória, aí o resultado vem. E ensinar é aprender.